Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E com cerca de 7 anos no mercado, o Xbox 360 parece cada vez mais sofrer com a idade, principalmente no que diz respeito ao tamanho dos jogos e na necessidade, em algumas vezes, de dois ou mais discos em cada jogo. Por isso, os rumores sobre o novo Xbox surgem cada vez mais fortes. Eu fiz então uma coletânea com os rumores que eu acho mais concretos e que parecem vídeo-fontes mais confiáveis a respeito do novo Xbox. O Kinect foi uma das apostas mais fortes da Microsoft nesse final de vida do 360. Então dá pra imaginar que ele continue na próxima geração e até já venha, talvez, até integrado ao console. De acordo com os rumores, ele seria o Kinect versão 2 e teria, na verdade, dois sensores que acabariam melhorando e muito a captação dos movimentos de até quatro jogadores. E tomara que dessa vez eles consigam dar um grande sucesso com jogadores hardcore, né? Porque atualmente, infelizmente, o foco é com jogadores casuais, jogos de dança, infantil e também de ginástica. Além da captura de movimentos com o Kinect, uma nova tecnologia baseada em óculos poderia surgir no novo Xbox. Ela se chama Fortaleza Glasses e é basicamente aquilo de realidade aumentada que a gente conhece. Você vai ter uma espécie de super efeito 3D mega blaster épico com os elementos saindo da tela e invadindo quase que literalmente a sua sala de estar. Bem que com um jogo desses aí que você tá vendo, esse efeito seria bem interessante, né? Esse sistema dos óculos deve possibilitar também que você utilize as paredes da sua casa como cenário do jogo. A imagem principal continuaria na tela da sua TV, mas na sua visão lateral daria pra ver o que que tá além do cenário mostrado na TV, trazendo então um realismo intenso. E qual é a minha sugestão pra ser utilizada nessa tecnologia? Essa cena aí, ó. Uma das funcionalidades que possivelmente viria uns dois anos depois do lançamento do novo Xbox seria a de transmissão de jogos online. Dessa maneira, você poderia jogar em qualquer lugar sem precisar fazer o download do jogo. Isso porque ele rodaria diretamente nos servidores da Microsoft e você só receberia. Você poderia então jogar em PCs, notebooks e até em dispositivos móveis, porque o que interessaria mesmo seria a sua conexão com a internet. Agora, já pensou aqui no Brasil, com a porcaria de internet que a gente tem, como que seria isso? A Microsoft tem tentado cada vez mais fortalecer o Xbox 360 não apenas como videogame, mas também como central de entretenimento. Sendo assim, seria bem apropriado incluir um sistema de gravação interno ao console. Por isso aí, eu tô torcendo bastante, porque ia ser muito bom gravar gameplay sem precisar de placa de captura pra isso. Apesar de muita gente falar em Xbox 720, essa não parece ser a tendência real pro nome do novo console. Se fosse assim, o próximo seria o quê? Xbox 1440? Nada a ver, bizarro, né? Então, dois nomes prováveis são. Xbox Infinity e Xbox Loop. Os dois vêm de alguns indícios bem reais, como domínios registrados pela própria Microsoft. E aí, qual dos dois você prefere? Essa é, de longe, a característica mais polêmica. Cada vez mais, a indústria sofre com a venda de jogos usados. Por isso, a tendência pode ser pra tentar realmente abolir de vez esse mercado que não gera lucro direto pras produtoras, que só ganham na primeira venda dos jogos e não nas vendas seguintes. Isso é uma coisa que até já acontece bastante nos PCs, com as CD Keys. Se isso for mesmo verdade, se isso for acontecer, é bom já ir vendendo jogos usados enquanto é tempo. Ninguém tem ideia ainda, nem rumor, sobre como seria o novo Xbox, mas eu separei na internet algumas imagens feitas por usuários ilustrando como eles gostariam do novo console da Microsoft. A maioria é bizarra, e olha, tomara que a Microsoft faça algo melhor que eles. E essa foi minha prévia rumorística baseada em rumores do novo Xbox. De acordo com os analistas, em rumores, ele deve ser anunciado oficialmente na E3 de 2013, em junho, ou em um evento próprio da Microsoft ainda no primeiro semestre. O lançamento poderia ser até ainda no final de 2013, pra brigar com o Wii U, mas o mais provável seria o final de 2014. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e adicionar aos favoritos pra ajudar na divulgação, beleza? Eu agradeço mesmo. Até a próxima aí. Tchau.